Música Beleza, Croft aqui na área, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Bom, hoje voltamos aqui com o segundo episódio da nossa série de, pequena série né, de Dark Guerra E qual que é o nosso objetivo hoje galera? É seguinte, hoje a gente vai tentar achar diamante, que é o segundo episódio No terceiro a gente vai poder ir pro Nether, eu acho que eu tava errado sobre, se eu falei né, no primeiro episódio Que a gente vai poder ir pro Nether, só que a gente vai poder sair no terceiro galera Então, já deixa o seu like, compartilha aí pra todo mundo, pra o resto também não perder E o canal dos participantes tá no comentário fixado, beleza? É, dá uma passadinha lá, pra dar uma ajuda neles também Bom galera, vocês devem estar se perguntando por que que eu tô abrindo esse buraco aqui e tudo mais Só que galera, pra gente fazer meio que uma, a gente vai colocar uma árvore aqui Muita gente deve estar falando, mano você tá viajando velho, a árvore não vai crescer num lugar que não tem luz Pois é galera, muita gente vai pensar assim, só que aí que tá Nós temos tocha, muita tocha Então tipo, não vai ser um problema ficar sem luz aqui embaixo Tem muita, tem muita, muito carvão por aqui galera Então, oia galera, encontrar uma esmeralda Acho que esmeralda não vai ser muito útil galera, mas sempre bom a gente pegar Vai que a gente encontra uma, 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 como é que fala? Vai que a gente encontra uma vila e que a gente precisa trocar né, a gente pode trocar, sei lá Vai que por algum motivo do além, a gente encontra um villager que dá uma espada de afiação 5 né galera Então sempre bom pegar, viu só uma Não tem problema, acho que esse tamanho aqui tá bom galera, a gente vem aqui no centro Deixa eu ver se tem um bloquinho de terra, tenho Coloca isso aqui, deixa eu ver se tem algum osso comigo Até agora não encontrei nenhum mob galera Aqui ó, boa Deixa eu ver se tem ouro aqui dentro, não tem É, o que eu posso fazer agora é só esperar pra que essa árvore cresça Deixar o lugar bem iluminadinho Acho que não tem muita iluminação Mas não tem problema Bom galera, tava conversando com a rapaziada e tudo mais E eu descobri que o coach, ele, ele tá basicamente numa caverna Não sei se é na ravina que eu tô Ou se é numa caverna de verdade Então a gente tem que tomar bastante cuidado com ele, com isso, entendeu? É, seguinte galera É, o coach, o coach não, o Naro E o... E o Kleber não tão participando desse episódio galera É, seguinte, por alguns motivos pessoais né cara E a gente sabe que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter tempo pra poder tá gravando Mas isso é de menos porque depois aí a gente vai tá tentando dar um tempo aí pra que As pessoas que não conseguiram participar muito dos episódios Pra que elas possam se equipar Pra não ficar injusto né galera Ou, de qualquer jeito, elas pararem de participar Ou não valer nada pra elas né cara Porque elas não tão participando Mas é isso galera, acho que esse daí é um dos avisos que a gente tem pra dar hoje E seguinte Falei que hoje a gente ia tentar ir atrás de diamante Mas pra isso eu preciso subir lá em cima Que vai demorar pra caramba É, pra pegar Pra poder pegar, como é que fala? Ai meu Deus, esqueci o nome Pra gente poder pegar a árvore Né, e tipo, vou fazer isso mesmo Vou lá em cima tentar pegar a árvore É, isso aqui não é uma corrente de água muito grande Bom, até o momento só tá eu e o coach aqui Online Mas depois o Kleber vai entrar Eu espero não tá expondo muito Onde eu estou cara Porque É Aonde eu tô Ixi, rapaz, acabou a pedra Porque aonde eu tô galera É bem capaz que alguém possa me ver né No caso o coach Porque se eu tá eu e ele online hoje Até o momento né cara Então Vamos terminar aqui Beleza, o PVP tá 1 já Então Vamos tentar subir lá em cima Pra poder pegar Nossa, vai demorar muito cara Eu acho que é melhor nem ficar fazendo uma escadinha dessa daqui Essa daqui que é bonita Mas não é só por ser bonita né galera A gente faz essa ponte assim porque É útil Uma pontezinha assim grande Porque senão a gente cai Acaba caindo de qualquer jeito Opa Bom galera Uma coisa que eu não falei com vocês ainda É que o O coach Ele não Ele Por algum motivo Ele perdeu o vídeo Que ele fez O primeiro Sabe o primeiro episódio Estamos chegando aqui em cima E seguinte É Não culpem ele Por ele ter perdido o vídeo Por ele tá chitando Se vocês verem que ele tem algum item Lá no inventário dele Não culpem ele Por tá chitando galera Porque Isso acontece assim galera Às vezes isso acontece É Vocês Vocês poderiam vir É Bom eu caí Eu caí Deixa eu ver onde que é o meu lugar pra eu ir Pra cá né Deixa eu ver Pra cá Bom galera Vocês viram ali que eu caí Mas isso não é um problema Temos aqui o portal Acabei passando por ele Ó Aquele ali Bom eu precisava aqui de madeira né cara Madeira, árvore Então Vamos pegar aqui essa madeirinha Vamos descer aqui embaixo Será que eu encontro algum mago Pra gente descer mais rápido Em vez de ficar com tudo Ah tá bom Nossa galera Isso tem uma coisa que eu tenho medo É Dessas avenas Quando a gente encontra elas né Porque Às vezes Sempre tem alguma coisa no meio A gente pode acabar nem renderizando aqui pra baixo E acaba que dá no que dá né galera Vamos ver aqui Temos mais uma mudinha O que a gente pode fazer agora Olha tem uma fogueira Mas eu não quero uma fogueira Eu quero Não quero uma fogueira Eu vou pegar essas madeiras Eu vou fazer uns baús Eu vou fazer uns baús galera Reserva Reserva Deixar aqui Será que tem problema não né Bom galera Aqui nesse baú Eu vou guardar alguns itens meus Eu só espero que ninguém encontre Esse baú aqui meu né galera É Alguém pode se encontrar Pode pegar os itens Só que eu tenho muito medo Então depois que a gente Opa Depois eu vou Tá guardando melhor esse baú E agora galera Nós vamos para um lugar Opa Deixa eu pegar Um pouquinho de tocha Pra gente não ficar no escuro Então agora a gente vai procurar Por diamante Porque a gente tá numa camada aqui Que o diamante Ele fica perto daqui né O diamante É Estamos na camada 22 Basicamente a gente já pode contar Como camada 13 12 aí Pra encontrar o diamante E onde será que tava aquela cavernata ali ó Ai não 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 Quase Ufa Quase a gente foi pra Na lava E agora a gente vai explorar Explorar A gente vai explorar Essa região aqui Que a gente não tinha vindo antes Vocês viram lá que a gente já encontrou a esmeralda Que já é bastante útil Eu acho Ele tá perguntando Cadê tu Ih galera Parece que o coach tá preocupado Em saber onde que eu tô Ele perguntou Cadê você Eu coloquei Por que que você quer saber Porque eu não posso dar A minha dica De onde eu tô De graça né galera Então É Seria basicamente Como entregar A minha estratégia Onde eu fico E tudo mais Entendeu Então eu não vou dar essa dica pra não Porque eu quero Te matar E roubar seus itens Ai ai galera Ele acha que pode me vencer no pvp Cara Tipo Já cansei de falar pra ele Que ele vai perder Eu tenho uns ferrinhos aqui Acho que é bom a gente pegar E olha galera Tem mais uma parte da caverna aqui Digamos assim Pra cá Será que eu vim pra cá? Não Dali que eu vim Então eu posso Mas se eu subir galera Eu não vou encontrar diamante Tem essa também né Então eu não vou ficar aí não Vou tentar aí a procura diamante Na moda antiga É Rapaz Ih rapaz Tentar encontrar diamante Na moda antiga Provavelmente esse vídeo Vai ficar meio curto Eu acho Eu não tenho certeza Espera aqui seu morcego Moro Moro Não quero Não quero coronga Viros aqui não Comigo não É galera Parece que Por essa região aqui A gente não vai encontrar diamante fácil Só que tem essa outra parte aqui né Vamos ver se aqui tem Se aqui tem uma descida Alguma região pra gente descer Tem ouro aqui em cima Ou é bom pra gente fazer aqui Uma Um Alguma Massa dourada Boa aí pra nós Só que não pode ser armadura né Armadura seria a pior coisa Pior escolha da minha vida Pra fazer com ouro E o pior que a gente não colocou Adam da link block aqui Então a gente não pode fazer link block Mas aí se Deus quiser Na próxima Na próxima guerra Vai ter link block Então vai ficar bem mais simples Pra gente poder fazer as coisas Bom Vi que falta apenas 8 minutos Pro episódio acabar Pelo menos aqui no meu cronômetro né E vamos ver o que tem aqui Por aqui não 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 É galera Acho que eu vou ter que Dar uma mineradinha Em off Aquela famosa mineradinha em off né Claro que não Porque eu não sou desse tipo de gente Então vamos tentar aqui Achar algum diamante Primeiramente vamos ficar aqui Na camada 12 E bora lá né galera Acho que é o jeito A gente tentar minerar assim Qualquer coisa E dar um cortezinho Ou outro Pra ficar mais fácil Bom galera Olha o que a gente acabou de encontrar Acabamos de encontrar Basicamente outra minha E tem diamante aqui galera Basicamente deveria ter dado o corte galera Porque tipo foi bem simples mesmo De estar encontrando Falta apenas 7 minutos aqui Pelo meu cronômetro Pra dar 20 minutos aqui de gravação Eu não sei se vai dar 20 minutos de gravação No vídeo real Mas cara O que importa é que a gente achou diamante O objetivo foi alcançado né Agora só falta a gente achar bastante diamante né cara Eu só tenho que saber Quanto diamante a gente encontrou E essa lava aqui ela rasa É rasa mesmo então Eu não preciso me preocupar muito né Vamos ver se a gente encontra bastante diamante 2 Vamos ver 2 diamante Ai mano tem que ter mais né mano 2 4 3 4 Ah moleque 4 Tem headstone Não é preciso Não é preciso Beleza deu 4 Por favor tem mais uns 50 aqui embaixo 4 Ai cara por favor mano 4 5 Ouro 5 Por favor véi Esse bloco aqui é o último que eu preciso É Parece que a gente encontrou 5 diamantes E alguns ouro E algumas headstone Que a gente não vai usar né Headstone a gente Acho que é headstone galera Oxi O que tu tá falando que ganhou mano Ganhou Ai ai O dia que ele tiver tantos diamantes Que eu vou encontrar aqui nessa mina Cara Ele realmente vai ter ganhado Mas falta é Falta uma coisa né O PVP Bom Deixa eu ver Ganhei 5 diamantes mesmo Bom galera Eu preciso ver se tem mais diamantes por aqui Cara Se tiver mais diamantes Vai ser muito Muito bom Além disso A gente poderia migrar pra cá né mano Ou imigrar Eu não lembro muito bem Como é que é essa regra gramatical Quer dizer Gramatical não É geografia né mano Tem o aqui Boa Bom galera Esse episódio aqui O objetivo principal foi alcançado Na verdade era pra gente encontrar Bem mais Diamantes No meu Rapaz Era onde eu tava galera Era onde eu tava Rapaz Era onde eu tava Eu não preciso colocar mais tocha aqui Eu posso Tirar Não vamos gastar Vamos economizar Cara Tem mais diamante ali Velho Mais diamante Rapaz É Vamos ver um Um É galera Parece que nós encontrou só um diamante puro aqui mesmo Poxa Foi mó tristão Meu mano Travou Ele travou não né Ué E agora Tá Seis diamantes hoje Vamos ver se a gente encontra Mas tem lápis lá Mas não é problema aí não Ache Eu não tenho nem um balde de lava De água comigo Deixa eu ver se eu encontro alguma Ah tem água ali Mas beleza Beleza galera Falta Vamos ver se a gente encontra mais diamante por aqui Porque Cara Encontramos a mina de ouro A mina de diamante no caso né velho Deixa eu ver Eu só tenho quatro ferros Mano Fecha essa água aí Porque Meu Deus Ah Essa água é mesmo Vamos ver quem a gente encontra mais por aqui galera Provavelmente por ali Deve ter mais algumas Alguns minérios Só tô com medo Com medo gigantesco de cair daqui Eu geralmente faço ponto sem shift Que pode acabar causando Uma morte na lava Beleza Não vou ir pra lá não Pode ter algum diamante ou não Mas isso aí a gente vê no próximo episódio Bom galera A gente já viu que a gente tem a picareta de diamante já pra fazer Mas eu não vou fazer ela Porque será um baita É Um baita É Gasto né A não ser que a gente encontrasse muito diamante Se a gente encontrasse muito diamante faria uma picareta pra gente ir lá pro Nether no próximo episódio E fazer a armadura de Netherreach né O que no caso vai demorar três anos pra gente conseguir achar os minérios certos né Temos a camada 17 então eu tenho que descer pra poder encontrar mais diamante Camada 12 E cara Mas cara eu já tô muito feliz de ter encontrado diamante E cara É isso né mano Se alguém quiser trocar diamante comigo eu só troco por Netherreach né Quem for trocar isso daí comigo é meio burrice mano Meio burrice porque Cara Netherreach é basicamente mais forte do que o próprio diamante Minério novo aí Bem mais forte E cara Acho que esse aqui é o episódio mesmo galera Espero muito de coração que vocês tenham gostado Que vocês deem bastante like aí Pra gente tá continuando Essa série né E fazer bastante outras guerras também Né E agora só falta eu achar a saída daqui Porque eu não sei onde eu tô mais Não sei se eu vim daqui ou se eu vim de lá Pra aqui pra lá Nossa Aí eu vim dali ó Aí beleza Bom galera espero muito de coração que vocês tenham gostado Como eu já falei Deixa o like e compartilha aí pra todo mundo Pra ninguém poder perder Essa nossa guerra né cara E Mano Só tenho mesmo a agradecer a vocês inscritos Passem no canal dos participantes Que tá no comentário fixado Quer dizer comentário fixado não Tá na descrição do vídeo Beleza E cara É isso Falou E fui Falou